Olá, bem-vindos ao Conversas de Cabeleireiro. Comigo hoje, a atriz, Patrícia Bull. Desculpa, não é a atriz, é a amiga. Olá, Silmara. Olá, Bruno. Tenho todo o prazer de estar contigo hoje para falarmos um bocadinho da marca Alphaparf. Não sei se já alguma vez estivesse uma entrevista a falar de cabelos. Nunca na minha vida falei de cabelos numa entrevista. Explica-me um bocado essa tua vontade de estar sempre a mudar. Faz um look, chama o diretor, o diretor aprova, não aprova, pede para tirar mais dali, pôr mais a colar. Tenho um problema crónico, que é pôr-me o cabelo a marquês de pombal. Nosso primeiro projeto foi a nossa primeira academia na área de formação. Quando tu queres mudar alguém, a pessoa vai-te sempre criar uma barreira da mudança. Eres muito nova ainda, tu com 25 anos já estás a preocupar. Olha, deixa-me ver um conhaque para ver se a minha voz amazia um bocadinho. Vocês poderão ver todos estes programas no meu canal do Instagram, YouTube e meu canal. Espero por vocês por lá. Sigam-me e tentem-se divertir um bocadinho com todas as personalidades que vão estar lá. Um grande abraço e um bem-aja.